Música Música Malam aku makan malam seribu bintang Terutlah ketakian rasa bila kau di sini Terutlah ketakian rasa bila kau di sini Terutlah ketakian rasa bila kau di sini Seguidão me lembrando, eu vou te dar sim magia Seja diri a posisinha, eu vou te dar um Seguidão me lembrando, eu vou te dar um Seguidão me lembrando, eu vou te dar um Cintaku tak harus, miliki dirimu Meskipa imbang iris, iris segala janji Shalalalalala, shalalalalala Shalalalalala, shalalalalala Shalalalalala, shalalalalala Shalalalalala, shalalalalala Shalalalalala, shalalalalala Shalalalalala, shalalalalala Shalalalalala, shalalalalala